E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou tá falando aí de um novo evento aí que pode tá chegando, tá? Não é confirmado o evento, mas deve ser sim, porque já foi item aí vazado, tá? Então, bora lá no catálogo que eu vou tá mostrando esses itens. O primeiro item, né, é esse boné aqui, a gente pode ver esse boné aqui. Ele é o mais aí que foi vazado, né? Todo mundo começou falando dele, aí as pessoas foram aí buscando, né, mais itens aí. Então, esse daqui foi o primeiro item aí que foi vazado, então a gente pode ver que ele tá aqui, né? Foi esse cara, né, Vans, que é o nome aí do evento, a gente pode ver que a conta dele foi feita dia 22, do 6 de 2021, né? Ótima vez que ele ficou online faz uma hora, né, tal, beleza? Aqui tá aí a conta, né, a gente pode ver que ele já tem alguns seguidores. Esse daqui é uma roupa aí, né, que foi vazado, a gente pode ver, né, o evento aí, ó, Vans aí. Então, deve-se aí do evento, né, a gente pode ver, é uma roupa bem simples, pelo visto, né, a gente vai ter que esperar aí. Mas achei simples essa roupa e depois foi aí vazado, né, mais itens aí, né? Se a gente pode ver aqui, ó, que é duas asas, né, mochilas, tocas, bastante tocas, aliás, óculos e bonés, né? A gente pode ver que tem mais bonés ali no final. Então, parece que tem 90% de chance desses itens aqui ser oficial, tá? Eu não tô falando que o evento é oficial, porque o evento não é oficial ainda, né, a gente não sabe, a gente vai ter que esperar aí ser lançado o evento, ver se é verdade ou não, né? Mas eu acho que sim, porque eu acho que, eu não sei, acho que esse cara aqui tava usando esse boné, mano, alguém aí tava usando esse boné, pelo que eu tinha visto no Twitter, né? Então, pode ser sim, oficial, esse evento, só que esses itens aqui eu não sei, né, tem essa roupa aqui e esses itens aqui, né? Comenta o que você achou desses itens aqui, eu não gostei muito, a gente vai ter que esperar, porque eu não tenho ainda, né, o ID desses itens aí, não sei, mas, mano, vamos ver aí. Os óculos ali, parece que eu já vi aqueles óculos, parece que só mudaram a textura, né, infelizmente não tem uma foto melhor do que essa. Mano, mas eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, tem um vídeo aí bem simples aí, só pra mim tá avisando aí desses novos itens aí. Então, o vídeo foi isso, fica com Deus e falô! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus